Eu a vi ali tão linda e deslumbrante Eu estava tomando cerveja no barzinho da Esplina Ela se aproximou e disse Deixe-me sentar Começamos a conversar e tudo se acertou Eu te amo e você também me ama Loucamente, para sempre Eu sei que vou te amar Hoje somos um casal perfeito de apaixonados Onde o amor e a paixão fala mais alto Eu a vi ali tão linda e deslumbrante Eu estava tomando cerveja no barzinho da Esplina Ela se aproximou e disse Deixe-me sentar Começamos a conversar e tudo se acertou Eu te amo e você também me ama Loucamente, para sempre Eu sei que vou te amar Hoje somos um casal perfeito de apaixonados Onde o amor e a paixão fala mais alto Hoje somos um casal perfeito de apaixonados Hoje somos um casal perfeito de apaixonados Onde o amor e a paixão fala mais alto